Olá, bom dia! Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Quem comprovar que não pode comparecer a uma agência da Caixa para sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS tem agora até o dia 31 de dezembro de 2018 para retirar o dinheiro. Mas atenção, os demais trabalhadores têm até a próxima segunda-feira, 31 de julho, para fazer o saque. Faltam poucos dias. O prazo final para o saque das contas inativas do FGTS termina na próxima segunda-feira, 31 de julho. A orientação da Caixa Econômica Federal é procurar qualquer agência do banco, mesmo se o beneficiário tiver alguma inconsistência cadastral. A mais comum é o patrão não ter dado baixa na carteira de trabalho do empregado no caso de desligamento do serviço. Somente se ele comparecer até a Caixa, até o dia 31 de julho, é que nós poderemos processar os acertos e na sequência, nos dias seguintes, nós efetuarmos os pagamentos devidos àquele trabalhador. Para facilitar o atendimento, os trabalhadores devem ter em mãos um documento de identificação e a carteira de trabalho ou um documento que comprove a rescisão do contrato trabalhista. Para valores até R$ 1.500, o saque pode ser feito no autoatendimento apenas com a senha do cartão cidadão. Entre R$ 1.500 e R$ 3.000, o saque também pode ser feito no caixa eletrônico, lotéricas e correspondentes bancários. Mas, além da senha, é necessário estar com o cartão cidadão. Já para além de R$ 3.000, os recursos só podem ser sacados nas agências da Caixa. Tem direito aos saques quem teve o contrato de trabalho encerrado até dezembro de 2015. O calendário de pagamentos começou em março e se encerra agora no fim de julho para quem faz aniversário em dezembro e para aqueles que não sacaram nas etapas anteriores. De acordo com a Caixa, o prazo não vai ser prorrogado. O último balanço da Caixa Econômica Federal, divulgado neste mês, indica que mais de 25 milhões de trabalhadores sacaram cerca de R$ 43 bilhões das contas inativas do FGTS. Mas ainda faltam 5 milhões de trabalhadores que têm direito a sacar R$ 800 milhões. Os valores não sacados até 31 de julho voltam para a conta vinculada ao FGTS. Caso isso ocorra, a lei permite o saque em circunstâncias específicas, como, por exemplo, aposentadoria, doenças graves, entre elas câncer e HIV e AIDS, demissão sem justa causa e para compra ou abatimento de prestações da casa própria. Outra dica da Caixa para quem ainda não realizou os saques das contas inativas é prestar atenção no horário de funcionamento dos bancos na próxima segunda-feira, quando se encerra o prazo. Nós temos o horário de finalizar esses pagamentos, o horário tradicional bancário. Em algumas cidades termina às 16 horas, tem localidades que terminam às 15 horas. Então nós alertamos o trabalhador também para seguir esses horários. Falar de economia agora, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, reduziu a taxa básica de juros da economia de 10,25% para 9,25% ao ano. É o menor nível desde agosto de 2013 e a sétima queda consecutiva do índice. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que juros e inflação menores mostram as mudanças que estão sendo feitas com responsabilidade pelo governo federal. Temer afirmou ainda que a queda nos juros incentiva investimentos e gera mais empregos. Os servidores do Poder Executivo vão poder aderir ao programa de demissão voluntária, o PDV. Vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que fala com a gente lá do Palácio Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. É isso, viu? Essa medida provisória, editada pelo presidente Michel Temer, que institui o programa de desligamento voluntário no Poder Executivo Federal, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Portanto, passa a valer de forma imediata, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para efetivamente virar lei. No caso do PDV, essa medida provisória também estabelece outras medidas. No caso do PDV, o servidor público que fizer a opção por aderir ao programa vai receber uma indenização de 1,25 vezes o valor do salário, isso para cada ano de exercício efetivo na administração pública federal. Segundo o Ministério do Planejamento, essa medida visa dar mais eficiência ao serviço público e pode gerar aí uma economia da ordem de 1 bilhão de reais por ano, segundo o Ministério do Planejamento. E os dados do Ministério também indicam que no final do ano passado havia mais de 630 mil servidores públicos civis ativos no Poder Executivo Federal. Agora, essa medida provisória, como eu falei, ela define outras medidas. Por exemplo, ela prevê a possibilidade de o servidor público federal solicitar uma redução na jornada de trabalho diária com remuneração proporcional. Com isso, por exemplo, a carga horária de 8 horas diárias poderia ser reduzida para 6 ou para 4 horas diárias com a mesma proporção sendo aplicada no salário. O texto editado pelo presidente Michel Temer, ele também prevê a possibilidade de o servidor tirar uma licença sem vencimentos por um período de 3 anos, prorrogáveis por mais 3 anos. Com isso, por exemplo, nesse caso, o servidor ficaria afastado pelo período mínimo de 3 anos, são 3 anos consecutivos, um período máximo de 6 anos, sem receber o salário, mas receberia uma indenização no valor de 3 vezes o salário que recebe. Agora, Leandro, vou falar um pouquinho da agenda do presidente Michel Temer nessa quinta-feira. O presidente está aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, ele participa do anúncio da implementação do programa de concessões dos aeroportos. Então, vão ser assinados nessa cerimônia que está marcada para daqui a pouco, 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto, vão ser assinados os contratos de concessão dos 4 aeroportos que foram concedidos em março desse ano. Os aeroportos de Salvador, de Fortaleza, de Porto Alegre e também de Florianópolis. Esses terminais vão ser administrados por grupos internacionais que têm experiência na administração de aeroportos, de grandes aeroportos, mundo afora. E essas operadoras vão fazer investimentos da ordem de mais de 6 bilhões de reais nesses terminais, por exemplo, na ampliação e construção de novos terminais de passageiros, ampliação das pistas de pouso e de decolagem, melhorias nessas pistas de pouso e de decolagem, ampliação dos estacionamentos e também dos pátios de aeronaves, entre outras melhorias. Esse evento, então, ele marca o início do período de administração dos aeroportos concedidos, a iniciativa privada pelas novas concessionárias e um período de transição que também vai ter a participação na administração da infra-aérea. Esse evento, como eu falei, está marcado para as 11 horas da manhã, portanto, começa daqui a pouco e vai ser transmitido ao vivo aqui na TV NBR. Volto com você no estúdio, viu, Leandro? Ok, obrigado, João Pedro. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.